Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um vídeo para vocês, caçada de componentes eletrônicos, nem tudo, nem computador também não pessoal, olha só que eu achei lá na sucatinha, olha aí que eu achei na sucata, eita, bom hein, gostei, gostei, gostei. Top, tá vendo, achei na sucata, e aí pessoal, será que funciona esse troço aqui, achei lá na sucata lá, vamos testar, vamos ver se tá funcionando, vamos ver se esse componente realmente funciona mesmo, vou fazer um teste, vou precisar de um adaptador, a gente vai fazer um teste agora, achado lá na sucata, achado lá na sucata, nem sei se tá funcionando esse troço aí pessoal, vou colocar aqui o conector para nós testar aqui já na placa já, achei essa extensão lá na sucatinha, Vou ligar agora, vamos ver se tá funcionando né, tem que testar né, ver se tá funcionando né, ó, tá ligado, tá vendo ó, a luz tá acesa aqui ó, ó, tá vendo, é, tá funcionando, E agora, tá ligado agora, rapaz, o negócio tá duro aqui, tá ligando, tá funcionando, ó pessoal, tá funcionando hein, é, tá funcionando rapaz, aí ó, só que maravilha, vou até ligar essa placa aqui agora, ó, Ah, meu Deus, aí pessoal, já é na sucata, tá funcionando, tá vendo, vai consertar, se tivesse com defeito, não vai nem precisar, tá aí, tá aí a extensãozinha aí ó, ligadinha, funcionando direitinho, Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, compartilha, e até a próxima, valeu pessoal. Tchau, tchau.